E aí tio? E aí, bom dia! Bom dia, tá bem? Pessoal, tudo tranquilo, só preciso que vocês nesses dez primeiros minutos da aula aqui abram a câmera de vocês, viu? Todo mundo que entrar tem que abrir a câmera. Tá bom, tio. Já deve saber disso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, galera, abrindo as câmeras de vocês, todos com a câmera aberta, por favor. Isso é uma norma da... Eu preciso que vocês abram as câmeras, tá, galera? Isso, é a norma da escola agora, para a segurança nossa, né? Preciso que vocês todos abram a câmera. Arthur, Júlia, pode falar, Arthur Reis. Arthur Reis. Arthur Reis não consegue abrir a câmera? Isso. Pessoal, aquele que não consegue? Beleza, eu vou passar para a escola. Júlia, ok. Raul, abra sua câmera, por favor. Vamos lá. Ana Paula, sua câmera. Só mais um minutinho, galera, que eu estou recebendo os colegas de vocês aqui, tá? Nanda, Ana Paula, por favor. Ana Paula, tá falando comigo no chat? Será que eu não tô vendo? E eu tenho que pegar quanto tempo para a câmera abrigada? Até eu falar que vocês podem fechar. Bem provavelmente nos dez primeiros minutos de aula, a não ser que eu precise que fique mais. Só um segundinho, tá, galera? Só um segundinho. E aí E aí E aí Perdoa aí, tive um pequeno imprevisto, né? Davi, Bóbio, Isadora e Rafaela. Câmera aberta, por favor. Câmera aberta. Pessoal, mais 40 segundos. Eu vou começar a aula, tá? O Arthur não consegue abrir. Isabela, ok. Lara, ok. Bom, vamos lá, então. Pessoal, eu preciso... Essa informação já foi passada para vocês e eu quero que vocês... Só um minutinho que o Breno e o Lian entrou agora. Lian e Breno, bom dia para vocês e abram as câmeras de vocês, fazendo favor. Lian, Breno, Ana Paula. Pessoal. Preciso que vocês abram as câmeras de vocês. Calma aí, acabei de entrar, vou ligar já. Ah, tá. É porque eu só estou aguardando isso acontecer para começar a aula. Então, galera. Como eu estava dizendo a vocês, recomendação agora, cada vez que passa, o tempo vai passando, nós vamos nos adequando, né? As novas orientações. E a orientação, ela segue desde o começo com uma breve alteração agora. Qual é a orientação? Entrar com o nome, isso aí já era antes, tá? Entrar com o nome e com a câmera ligada. Eu preciso que vocês entrem com o nome de vocês e fiquem com a câmera ligada até eu autorizar a desligar. Hoje é a nossa primeira aula, depois dessa nova informação de entrar com a câmera ligada. Ok? Eu não quero ficar toda a aula repetindo. Rulano, abre a câmera. É, eu preciso que você abra a sua câmera. É já entrar com a câmera ligada. Ah, eu estou me arrumando ainda. Então, vai se arrumar para quando você entrar, você já entrar com a câmera ligada e o seu nome lá na tela. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Teve uma aula anterior hoje, hoje eu dei três aulas. A primeira aula minha hoje, a pessoa entrou, primeiro, entrou sem o nome. Entrou lá com um monte de letra embaralhada lá. E com a câmera fechada. Eu perguntei ela quatro vezes. Quem é o F-A-G-T-K-P-10? Não falou nada. Quem é o G... Não falou nada. Parecia um nome russo. Não falou... Na quarta vez a pessoa não falou, eu removi da aula. Entendeu? Talvez eu fui até injusto. Talvez ela não conseguiu falar. Mas ela não falou no chat. Não falou no microfone. Não abriu a câmera e não colocou o nome. Removi da aula. Essa é a nossa orientação. Então, se caso você entrou na aula... Eu tenho tudo anotado aqui quem já entrou na aula. Breno está na aula. Deu um problema na internet do Breno. Breno caiu. Pau. O Breno entrou de novo na aula. Eu vou adicionar ele de novo na aula. Pau. Fica tranquilo. Ele estava na aula. Tá bom? Então, vocês têm 10 minutos para entrar na aula. Com o nome de vocês e a câmera aberta. Estou falando isso agora para não repetir mais. E não ficar até enjoativo para vocês mesmos. Eu falando. É, galera. Abre a câmera. Abre a câmera e tudo mais. Bom. Dito isso. E nós estando no nosso horário. Quem quiser agora fechar a câmera pode fechar. Continuem me ouvindo. E me vendo, claro. E hoje nós vamos falar, pessoal. De um assunto bem legal. Para quem gosta de praticar esporte ou exercício físico. Não atividade física. Nós já sabemos a diferença de um para o outro. Então, esporte ou exercício físico. Hoje a nossa aula vai ser um pouco falada. Na verdade, um pouco não. Bem falada. Nós praticamos uma atividadezinha a semana passada. Essa semana vamos conversar. Semana que vem praticamos de novo. Beleza? Conversar sobre o quê, professor? Sobre uma coisa que é muito importante. Acredito eu que vocês já conhecem. Ou a grande maioria já tem ouvido falar. Numa situação que vocês podem levar até para a vida de vocês. No dia a dia de vocês. Que se chama estratégia e tática. O que o professor está falando sobre estratégia e tática? O que significa isso? Galera. É muito interessante porque depois que você começa a colocar isso na vida de vocês. Vocês vão entender que facilita demais o que vocês vão fazer. A prática de vocês no dia a dia, de estudo, de trabalho, de exercício físico e de esporte. Isso significa você se programar ou planejar para fazer determinada coisa. De que forma? Eu mandei para vocês lá no Alunos Book. Eu acho que foi ontem, se eu não estou enganado. Porque segunda-feira nós não tivemos aula. Foi feriado. Então, eu mandei ontem para vocês. Já está lá no Alunos Book. Para vocês darem uma olhadinha mais precisamente no que eu mandei. De forma mais profunda no conteúdo. Isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Fiquem espertos aí que daqui a pouquinho eu vou lançar umas perguntinhas para cada um aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Vou repetir. Isso está lá no Alunos Book. Está enviado para vocês lá. Nessa parte aqui, nesse conteúdo aqui em específico, eu vou falar de estratégia e tática mais precisamente do futebol. Mas não quer dizer que isso pode ser aplicado somente no futebol. Em qualquer esporte, qualquer exercício físico e até na vida de vocês fora da escola, fora de esporte e tudo mais. É um conteúdo que eu trago para vocês do Impulsiona. Consigo isso. Bom, esquema táticos. Como eu falei, vocês estão conseguindo ver? Sim, né? Eu não estou vendo vocês não, galera. Estou compartilhando aqui. Pode falar aí. Sim. A gente vai meter um ok. Beleza, tranquilo. Então, eu trago para vocês aqui o objetivo, conhecer sistema tático, listar marcação, conhecer. Mas o que eu mais... Vocês vão observar que eu vou passar alguns momentos, eu vou passar até rapidamente, porque não interessa nós falarmos sobre isso agora. O que eu quero que vocês tenham na mente de vocês é o que significa tática e estratégia. Vamos lá, hein? Eu vou falar do futebol, mas como futebol, todo esporte, né? Você tem a prática do esporte que atingiu o objetivo, por exemplo, no futebol, vamos pegar o futebol aqui, fazer o gol com os pés. No handball fazer o gol com as mãos, no vôlei fazer o ponto, jogando a bola no chão do adversário, no basquete acertando a cesta e assim por diante. Na vida de vocês, o objetivo é passar em uma prova do Enem, é para fazer um concurso para ficar efetivo federal, é passar em uma medicina. Ou seja, cada um vai ter um objetivo na vida, ou no esporte, ou no exercício físico. Para vocês chegarem nesse objetivo, conquistar esse objetivo, vocês vão ter que montar estratégias na vida de vocês. Usar táticas na vida de vocês. E nessa aula nós vamos entender isso, conhecer essas particularidades aí. Bom, quando eu falo de esquema tático, galera, eu tenho que conhecer primeiro o que eu tenho. Se eu vou conhecer o que eu tenho ou conhecer o que eu sou, conhecer o meu limite, conhecer até onde eu posso ir. Então, se eu tenho um time, vou pegar aqui um exemplo do Murilo, que eu estou vendo aqui, não estou vendo os outros porque eu estou compartilhando a tela, estou vendo o Murilo. Se eu tenho um Murilo, que é jogador de basquete, que ele é um ótimo e exímio arremessador de três pontos, atrás daquela linha de três pontos, eu tenho que montar um esquema tático onde o Murilo vai conseguir pegar essa bola sozinho lá fora para ter liberdade para arremessar. Então, eu tenho que planejar uma forma, uma estratégia, uma tática de jogo para que o Murilo tenha essa bola na mão dele e arremesse livre, sem marcação. Para isso, eu tenho que conhecer que o Murilo é um bom arremessador de três pontos. Ok? Em um esporte, no caso aqui, mais uma vez vou repetir o futebol, nós temos a defesa, o meio e o ataque. Nós dividimos o campo em três setores. Ok? No treinamento desses esportes, nós dividimos como verde, amarelo e vermelho. Por exemplo, quem está atacando? Para quem está atacando? O meu time. Lá na frente, o ataque do meu time é a zona verde. Porque a bola lá no ataque, para mim, não vai me colocar em risco. Eu não vou correr perigo. Então, é uma zona verde. A zona do meio é a zona amarela. Quando a bola chegar na zona amarela, opa, acendeu a luz, o alerta. A bola já está no meio. E aqui na defesa é a zona vermelha. Se a bola está na minha defesa, é uma zona perigosa. Se eu perder a bola, a chance de tomar um gol é muito grande. Assim, como todos os esportes. E assim, na vida de vocês. Se vocês... Professor, eu gosto muito de correr. Tem como você dar esse exemplo na corrida? Só me fala aí, galera. Abre o microfone e fala que eu dou o exemplo na corrida. Eu dou o exemplo na dança. Eu dou o exemplo na... Não, não é nem. Eu dou o exemplo. Se vocês quiserem. Sobre estratégia e tática. Continuando aqui. Tem alguns tipos de posicionamentos de jogadores no campo. Observem aqui na esquerda. Que a prancheta, ela está com um desenho aqui. Que parece mais um hebraico. Ninguém vai entender nada. Não. Pelo contrário. O professor que treina o time e o time que treina taticamente e estrategicamente, ele vai entender tudo isso daí. Por isso, vocês precisam conhecer o que vocês vão fazer na vida de vocês. Mais uma vez, estou repetindo isso. Por exemplo, se eu vou montar uma estratégia, eu vou fazer um monte de risco. O professor Gilmar vai pegar a folha e não vai entender nada. Mas se eu pedir quem montou a estratégia para me explicar, ele vai saber. Professor, está vendo? Aqui sou eu. Aí eu estou fazendo esse percurso aqui. Eu vou fazer ele num ritmozinho mais lento. Depois eu vou fazer nesse X aqui. É onde eu vou começar a aumentar meu ritmo. Ou seja, quem montou o planejamento e a tática e a estratégia vai saber falar. Aqui tem as marcações, que não nos interessa. Como eu disse a vocês. Aqui embaixo, eu trouxe algo para refletir. Eu não. O Impulsiona traz algo para refletir. Você é o técnico. Já que estamos falando de esquemas táticos, vamos colocar a cabeça para pensar. Aí tem algumas situações para procurar na internet. Está esse material lá no Facebook. Vocês podem ter a liberdade de ler e fazer isso aí, tá, pessoal? Procure na internet lances do seu time favorito e analise o esquema proposto. Ou seja, vou repetir. O Liam gosta de handball. Ele vai lá pegar um jogo de handball e vai ver qual é o... Vamos botar um exemplo aqui. Seleção Brasileira perdeu a final das Olimpíadas para a França. Isso não aconteceu não, tá, galera? Quem sabe um dia aconteça. No handball. Bom, aí o Liam vai pegar esse jogo e vai analisar. O Brasil perdeu da França. Qual era o esquema tático que o Brasil estava fazendo? Qual a estratégia que o Brasil fez? Ficou todo mundo atrás? Como que ponto estava jogando? Onde cada um jogou? Era o ideal? Quais as mudanças? Você faria? Isso é para vocês fazerem em casa. Não é para me dar nada de retorno, não, tá? É para vocês terem como conteúdo para vocês. Aí sim, vamos falar lá. Esquema tático. Né? Olha só como em 1863... Isso é um jogo de futebol, tá, pessoal? Olha como o treinador colocou o time em campo. Ele botou o goleiro, um zagueiro, um meio de campo e oito atacantes. Será que ele queria fazer gol? Acho que ele estava muito querendo fazer gol esse cara aí. Só que ele não sabia que se ele fizesse um, ele poderia tomar cinco, né? Então, pessoal, mas isso foi em 1863, né? Então, isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e assim por diante. Isso que ele fez, esse esquema 1-1-8, 1-8 quer dizer um zagueiro, um meio de campo e oito atacantes. O goleiro não entra no esquema tático, tá, galera? Porque o goleiro não joga na linha. Era o melhor que ele tinha naquela época. Foi o que ele pensou naquela época. Hoje, a gente acha um absurdo. Mas, na época, ele pensou uma forma de neutralizar a saída de bola do adversário. Ou seja, pelo chão, o adversário não ia sair a bola. Ele ia roubar a bola e ia fazer o gol. É claro que, com o passar do tempo, ele viu que o jogador saía pelo alto e ele ia tomar um monte de gol. Mas isso é um esquema tático. Ele montou um esquema tático. Ruim, mas montou um esquema tático. Com o passar do tempo, veio o esquema em W-M, né? Porque aí está na foto, que vocês podem ver. E aí, vários, vários outros esquemas. Aí, tem três jogadores de defesa. Eu não vou entrar em éditos do futebol. Porque quem não gosta de futebol, vai ficar chato. Porque já é chato eu falando sozinho, né? Vai ficar chato e também não vai entender muito bem. Então, ele distribuiu esses jogadores nesses esquemas táticos aí. Bom, lá também, no Alunos Book, eu lancei para vocês esse material, que possui também alguns vídeos. Esses esquemas táticos aqui, são os esquemas táticos mais atuais, né? No futebol. Está tudo lá, tá, pessoal? Hoje em dia, vamos pegar hoje o melhor time do Brasil, o Flamengo. Desculpa aí quem não é flamenguista, tá vendo? O Flamengo hoje joga nesse esquema tático aqui, ó. 4-3-3. Com o Jorge Jesus, ano passado, o Flamengo jogava nesse daqui, ó. 4-4-2. Então, cada treinador tem uma cabeça, tem um pensamento, tem uma forma de montar o time. Mas isso, galera, vai depender principalmente de quê? Fala aí pra mim aí. Abre o microfone e fala alguém aí. Pra ele montar essas estratégias diferentes, vai depender de quê? Basicamente. Não tem vergonha não, pessoal. Pode falar, viu? Eu deixo. Vamos lá? Ninguém vai falar do que ele precisa ter, basicamente? Acabei de dar o exemplo do Murilo. Bom, já que ninguém vai falar. Esses esquemas táticos, eles dependem muito das peças que você tem. Acabei de falar isso com vocês lá no início da aula. Então, pra mim, montar um esquema tático do 4-3-3 ou 4-4-2, ou no basquete, vamos lá, 3-2 ou 2... Não interessa qual o esquema tático que você vai montar no handball 6-1, 4-2. Eu preciso de saber qual é a matéria que eu tenho, a matéria-prima que eu tenho, o jogador que eu tenho. Se eu vou fazer uma aula de um esporte ou praticar dança, eu tenho que saber qual é a minha coordenação motora. Como que é a minha coordenação motora, qual o ritmo que eu prefiro, qual roupa vai ficar melhor em mim, né? O meu tamanho, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro pra vocês. A ginástica. A ginástica, não adianta de uma menina de 2 metros de altura querer fazer ginástica, ela pode fazer pelo lazer. Mas fazer pra prática esportiva, ela não vai conseguir. Porque é o tamanho dela, a capacidade física dela não é propícia pra esse esporte. Então, não adianta eu querer montar uma estratégia de apresentação de uma ginástica pra uma menina, se ela tem 2 metros de altura. Quanto mais próximo ao chão for o eixo do corpo, ou seja, a cintura, mais rapidez, mais agilidade. Essas acrobacias que a ginástica faz, ela precisa ser mais perfeita. Por isso que as ginastas, 99% delas são baixinhas. Aí, galera, eu trouxe esse esquema tático, 4-4-2, tal, tal, foi no Brasil em 94, do tetracampeonato. E aí, quando fala clique aqui, tem um vídeo de alguém falando, explicando, tá bom? Eu mandei esse vídeo aqui pra vocês. Eu mandei esse vídeo aqui pra vocês, ó. Esse aqui. Do professor Marco Aurélio Paganella. Ele explica bem... 4 minutinhos só, tá? Bem pequenininho o vídeo. Ele explica bem resumidamente e muito bem basado, ele tá no que ele fala, sobre tática e técnica. E estratégia. O que é uma, o que é outra. Ele explica bem direitinho. Vou falar daqui a pouquinho também sobre isso. Mas ele explica melhor. Voltar aqui nesse Atenção. Quando fala desse esquema 3-5-2, fala de um técnico que gosta de um time defensivo. Chama retranqueiro. Tanto no basquete, como no vôleibol, como no handball. Tem essas questões. No vôlei, não. Mas nos outros tem um time mais retranqueiro, entendeu? Um time mais defensivo. Isso varia de cada técnico, de acordo com cada peça que ele tem. Não é o técnico específico. E sim o time que ele tem em mãos. E o negócio é o resultado, né, galera? O final de tudo resume no resultado. Então, professor, o que é... Eu passei. O que é tática e estratégia? A tática, galera, eu já falei. Está escrito esquema tático. Esquemas, olha lá. Capítulo 2, esquemas táticos. Esquema tático, eu já estou falando. É eu posicionar os meus jogadores. Eu posicionar os meus atletas. Eu organizar onde vai ficar na minha mesa o lápis, a borracha, a caneta, o relógio, a água, a comida para fazer uma prova. Quando eu vou fazer um exercício físico, qual é o percurso que eu vou fazer. Se tem morro, se tem muita subida, se tem descida, se está com sol, se está com noite, se está calor, se está frio. Tudo isso influencia. Isso é um esquema tático. É a tática. Estratégia é como eu vou pedir para esses atletas fazerem. Então, se eu coloquei o Murilo, que eu não vou colocar nunca o Murilo de pivô no basquete. O Murilo hoje seria um ala, um ala armador. Eu não acompanho o Murilo treinando, mas hoje o Murilo seria um armador. O Leon hoje seria um ponta para mim, um handball. Ou talvez trazer ele para um armador central, mas talvez, mas mais como um ponta. Eu botei ele no esquema tático. A minha estratégia, eu vou montar como? Primeiro, eu vou conhecer o que o Linha pode fazer. O Murilo pode fazer. Segundo, eu vou simplesmente montar a estratégia de acordo com o adversário. O Linha, você é o ponta. Então, eu quero que você aprofunda na ponta. Chama, abre bem o ponta defensivo lá no canto. E aí, quando a bola bater pela terceira vez na mão do armador central, você sai correndo. Vem aqui, faz um corta-luz com o pivô. Recebe essa bola e remessa. Eu não sou treinador de handball, estou dando um exemplo. Então, eu coloquei a minha tática, o Linha, na ponta e montei a estratégia do que o Linha deve fazer quando a bola passar pela terceira vez na mão do armador. Vocês entenderam? A diferença de tática para a estratégia não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tática parece ser a mesma coisa que estratégia, mas não é. Tiago. Tiago está lá no Três Barras correndo. Então, eu vou montar um circuito, um percurso para o Tiago. Tiago, eu quero que você comece a correr aqui comigo no primeiro dia. Ele vai começar a correr, vai correr uma quadra e vai morrer. Cansou. Bom, então, a tática é fazer com que o Tiago corra em linha reta, fazendo zigue-zague entre os postes e o Luz. Linha reta, depois zigue-zague. Linha reta, zigue-zague. Bom, tática. A estratégia é fazer com que ele, quando ele está correndo em linha reta, corra mais rápido. E quando ele está no zigue-zague, diminua e respira para descansar. Corra rápido. Ou seja, eu montei a tática e joguei a estratégia em cima. Aí, eu trouxe aqui embaixo, pessoal. Eu não sei se vocês... Não é da época de vocês. Da minha época também é bem pouca, tá? Mas eu já brinquei bastante disso. Antigamente, eu acredito que os avós e pais de vocês brincavam muito disso. Que é o jogo de botão. O jogo de botão, galera, ele é um jogo de futebol. Com os disquinhos que são os jogadores. A bolinha. É o carocinho aí que é a bola. E uma paleta que você faz com que o jogador chute a bola. Com que o disco bate na bola. Temos um gol goleiro. Esse é uma excepcional brincadeira para vocês montarem esquema tático e estratégia. Porque tem as regrinhas do jogo. Só pode bater três vezes. Ou se você encostar no adversário é falta. Onde eu vou colocar os meus pinos e meus joguinhos de botão. As minhas pecinhas para ele não passar por aqui. Para ele não fazer isso. É muito interessante. Para quem tiver interesse ou gosta de brincar, eu tenho. Não sei se vocês têm. Para montar estratégia e tática é importantíssimo. Outro jogo. Outro jogo de tática e estratégia nato é o xadrez. Isso não precisa nem falar, né? É um jogo que vocês utilizam muitas técnicas. Desculpa. Muitas táticas e muitas estratégias. Observem que eu estou falando, galera. Observem que eu estou falando para vocês. Observem que eu estou falando para vocês de tática e estratégia. E de vez em quando eu solto uma técnica aí, né? Técnica é aquilo que cada um é capaz de fazer, tá? A Ana Carolina, ela é uma exímia arremessadora. Então, ela tem a técnica do arremesso. Olha só como que eu vou ligar uma coisa com a outra agora. Vai ficar claro como a luz do sol para vocês. Mais uma vez, vou repetir. Quem quiser que eu dou exemplo na área de cada um, peça que eu dou. Então, vamos lá na Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é jogadora de handball. Fantástica. E, mas só que ela não é uma velocista. Ela não tem uma boa velocidade. Ela é grande. Ela é grande, forte. E arremessa muito bem. Muito forte. Tem a direção boa de arremesso. Então, eu escolhi, de acordo com o meu time, escolhi botar a Ana Carolina no pivô. De pivô. No time dela. Então, por quê? Porque ela tem a técnica de arremesso forte e com direção. Essa é a técnica dela. Eu botei ela, a tática minha é colocá-la de pivô. E a estratégia é fazer com que ela fique atrás da barreira, flutuando, correndo. Atrás da barreira, ela correndo. E tentando abrir espaço na barreira. Quando ela recebe essa bola, ela arremessa. Então, eu coloquei ela com a técnica do arremesso, coloquei ela na tática do pivô e coloquei ela na estratégia de movimentação e abrir espaço na barreira. Entenderam? Técnica, tática e estratégia. São três coisas diferentes, mas que eu preciso delas juntas para me montar. Tá? Então, exemplo. Vou fazer uma prova. Vou fazer uma avaliação. Avaliação, prova, tá? Porque tem vários tipos de avaliações, né? Avaliação, prova. Eu, Gilmar Lóz. Vou falar do professor Gilmar agora. Eu, eu monto a minha estratégia da seguinte forma. Eu tenho uma técnica, eu tenho uma técnica de fazer, fazer uma prova mais demorada. Eu gosto de ler, reler. Essa é a minha técnica. Tá bom? Então, a tática que eu vou usar, a tática que eu vou usar é como que eu vou fazer essa prova. Vou marcar só as que eu sei primeiro. Li a questão. Não consegui achar resposta para um para a outra. Essa é a minha tática. Ok? E a minha estratégia é juntar a minha técnica de demorar e fazer a prova, ler e reler, com a minha tática de fazer as certas. E no final, no final, eu venho fazendo as que eu não consegui fazer. Ou eu chuto, porque deixar em branco eu não vou deixar nunca. Nunca, se eu não tiver a minha prova com a questão em branco. Ou, se eu não sei, não tiver como fazer, eu vou chutar e depois eu vou reler a minha prova todinha. Montei a minha estratégia de prova. A estratégia de estudo. Posso montar na estratégia de estudo. Como que eu gosto de montar na estratégia de estudo? Primeiro, prestar muita atenção na aula do professor e anotar em tópicos. Tópicos. Por exemplo, o professor falou hoje de estratégia. Esquema tático. 3, 5, 2. Tal, tal. O professor deu... Sabe na minha aula o que eu fazia? Falei assim, ó. O professor deu o exemplo da minha colega Ana Carolina como pivô, que vai ter técnica disso, daquilo, daquilo. Faria essa linha. Quando eu fui estudar, eu lia tudo o que eu anotei. Tentava relembrar a aula do professor. E aí sim eu ia pesquisar em livros e internet. Na minha época eu não tinha internet pra pesquisar. Eu ia debruçar em cima de livro. Fazia o quê? No final de tudo isso, eu fechava os livros e começava a escrever. Tudo. Da aula do professor, das minhas anotações e da leitura do livro. E montava um resumo. Ok? Essa era a minha estratégia de estudo. Para as provas. Como eu disse, dá pra adaptar em cima de qualquer situação. Faltando cinco minutos pra terminar a minha aula, eu gostaria de ouvir, se estão muito calados, né? Mas quem cala consciente, quem cala tá consciente do que eu estou falando. Gostaria de ouvir se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algo a falar da sua própria realidade. Professor, eu tô querendo começar a fazer isso, aquilo ou outro. Tem como você me dar dicas de estratégia, de técnicas. Se eu não souber, eu posso procurar. Falo pra vocês ou no grupo ou lá mesmo no privado, quem quiser me procurar. Fique à vontade, pode perguntar agora, talvez eu respondo logo agora. Quem já tem uma prática ou pretende começar. Não só de esportiva, de exercício físico. Em qualquer momento da vida de vocês. Tá tranquilo, tio. Ótimo. Ficou bem claro, né? Técnica, tática e... Oi? Eu posso falar, tio, por exemplo, que a tática é o que eu vou fazer e a estratégia é como eu vou fazer? Isso, isso aí. Perfeito. A tática é onde você vai ficar. Tá certo. A sua posição. E a estratégia é onde você vai fazer nessa posição. Então, quando... Entendi. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a Eliette ou o Francis Ma fala assim, o Liam é muito importante taticamente pra mim, é porque aonde ele pediu pra você ficar, você tá executando a estratégia que ele montou perfeitamente. Quando você é importante taticamente pro professor, pro treinador, é porque lá naquela ponta, você tá dando conta de tudo que ele pediu pra você fazer. Ele montou a estratégia com você na ponta. Então, a tática dele é você na ponta e a estratégia é você fazer o que ele quer que você fez. Se você fez o que ele quer, você é muito importante taticamente pra ele. Senão, ele vai te mudar de posição. Ele vai trocar a tática dele em relação a você, entendeu? Só o Liam, mais ninguém? Essas questões assim, pessoal, depois eu posso colocar em alguma situação pra vocês me dar um retorno, hein? Ou em uma atividade, ou em outro tipo. Então, é importante que vocês tirem a dúvida agora. Só pra me dar um alô aí, tá? Se estiver na aula, dá um oi, hein? Alexandre, tá aí? Davi Scandian. Iago Mendes. Leandro. Isadora Durão, essa daqui acho que não tá mais na aula, né? Matheus Bastos, também não vi mais na aula. Paula. Viu? Rafaela. Rafaela, acho que eu ouvi ela ainda, viu não? Rafaela. Tô aqui, tio. Ah, eu sabia que tinha visto, Rafaela. Tô vendo o chat rapidinho aqui. Não, Breno, tá tranquilo. Tá beleza. É só aqueles que eu não tô vendo aqui. Eu já ouvi você falar. Já vi você abrindo a câmera no início. Tá tudo de boa, tá? Cuidado, pessoal. Professor, eu preciso sair. Um minutinho, eu vou sair porque eu tenho que atender alguma coisa. Professor, eu preciso ir no banheiro. Avisem, tá? Por quê, pessoal? Porque tem pessoas que aparecem no começo da aula, fecham a câmera e vazam. Aí eu tô falando aqui, ela não tá aí. Aí daqui a pouco eu pergunto assim. Ô, Nanda, fala pra mim aí um exemplo de tática no handball. Nanda? Oi. A Nanda tá aí. Ela pode me responder. Ela pode falar assim. Professor, eu não sei. Eu não entendi nada que você falou. Mas ela tá aí. O problema é se eu fizer isso e a Nanda não falar nada. Eu vou perguntar mais três vezes e ela não responder. Eu vou colocar como que a Nanda não participou da minha aula. Mesmo ela estando aqui pra mim. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal. Se vocês forem sair do lugar de vocês, avisem. Olha, professor, eu tô dando uma voltinha aqui porque eu preciso resolver um problema rapidão e já tô voltando. Pra mim saber e não colocar um ponto negativo aqui em vocês, que vocês não estão presentes. Beleza? Bom. Dito isso, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Semana que vem vamos movimentar um pouquinho mais o corpo. Valeu? Estudem bastante e pratiquem bastante exercício. Fiquem com Deus. Saúde. Abraço. Tchau, tio. Tchau, tio. Valeu. Tchau. Tchau.